Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são fragrâncias que ainda bem que eu conheci. Que eu não comprei esses perfumes, tá? Porque eu iria me arrepender. Vamos lá ver quais são esses cheirosos. Eu sempre tô batendo aqui na tecla com vocês em relação a... em relação a Decam. Eu tô muito adepta ao Decam, a amostras, porque eu consigo conhecer a fragrância, identificar se eu gosto. Eu sei que uma amostrinha pode deixar de trazer algumas nuances do perfume, principalmente quando vem assim, ó. A gente não consegue sentir muito bem a saída, né? De borrifar, pra sentir aquelas notas mais voláteis. Borrifar em uma quantidade que a gente costuma borrifar, pra sentir ali essa questão de projeção e fixação. Mas eu ainda acho, eu ainda continuo achando que é uma oportunidade de você ter noção da fragrância, tá? Além de você conseguir pesquisar também e ver quais as notas, se tem alguma nota que não te agrada. Mas sempre lembrando que a questão da fragrância é tudo pele, né? Como a fragrância vai se comportar em você. E, gente, como vocês sabem, eu tenho várias parceiras aqui no canal, como a Tayla, a Pathy, a Suzy. Tem a Damaris também, que vende Decam de fragrâncias diferenciadas. Temos também as outras meninas aí que vendem Decam e dá oportunidade pra gente conhecer fragrâncias e saber se a gente quer investir ou não, tá? Então, eu particularmente gosto muito de Decam, tá? Mas quem não gosta, quem acha que não dá pra saber em relação à amostra e tal, tudo bem. A gente pensar diferente, tá tranquilo, não tem problema nenhum. E aí, gente, eu conheci algumas fragrâncias que são perfumes que eu conheci, ainda bem que eu conheci, mas eu não compraria o frasco, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês algumas fragrâncias aqui, tá? Vou começar, gente, com esse... Eu vou deixar os dois últimos, que são fragrâncias que talvez... Eu vou dizer, vocês vão falar que eu sou doida. São fragrâncias que talvez eu mudaria de ideia e eu vou falar o porquê. Então, eu vou deixar eles dois por último. Mas esses que eu vou mostrar agora são fragrâncias que eu não compraria, tá? Vou começar com esse aqui, ó, da L'Occitane, o Dama da Noite. Eu sei que muita gente ama. Não é uma fragrância ruim, tá? Eu não vou borrifar não, gente, porque senão o povo tá espirrando. Não é uma fragrância ruim. Só que eu não sei o que era que eu esperava dessa fragrância que não me encantou, tipo, ao querer. Eu compraria o Dama da Noite Estrelada, que eu gostei mais, tá? Eu acho que faz mais a minha vibe. Esse aqui, apesar de não ter achado a fragrância difícil, né? Porque eu achei que ele era um perfume mais difícil, eu não compraria, tá? Ainda bem que eu conheci, porque, por exemplo, se eu tivesse que optar entre ele e o Dama da Noite Estrelada, talvez em blind, né? Em blind não, porque eu conheço o Dama da Noite Estrelada, mas eu não conhecia esse aqui. Eu escolheria esse, o seu primeiro, eu gosto muito de começar pelos clássicos, tá? Depois de ir pegando nos flunkers e tal. Então, talvez eu escolhesse esse. Ainda bem que eu conheci através do Decam, né? A gente tem os Decam lá, como eu já falei pra vocês, várias marcas, na Paila, na Pathy, na Suzy, na Damares. Só é chegar lá e falar que foi através dos cheiros e ricas da pretinha pra gente conhecer. E aí eu conheci esse perfume e percebi que não é uma fragrância que eu precise, no momento, ter na minha coleção. Posso mudar de ideia, gente? Posso, porque eu sou humana. Às vezes a gente testa um perfume e não gosta, depois a gente passa e aí a gente gosta. É isso, tá? Mas, ainda bem que eu conheci o Dama da Noite. Fui pegar a Maria, gente. Maria chegou, Maria tá aqui. E ela vai gravar daqui a pouco, né, mamãe? Outra fragrância que ainda bem que eu conheci foi o Gerânio Bourbon da Febo. Apesar de, assim, não era uma fragrância que eu tinha no meu radar, tá? E essa fragrância aqui, eu acho que foi a Pathy que me mandou... Oi, meu amor. E aí, gente, esse Gerânio Bourbon não é uma fragrância que faz parte do meu gosto olfativo. Vamos dizer assim, eu achei ele com a vibe de pegada clean, fresca. Acho que muita gente pode gostar dele, mas não faz parte do meu gosto olfativo, né? Então, ainda bem que eu consegui conhecer, né, através de Decam. E aí eu não precisei investir também e ficar uma fragrância aqui parada, sem uso. Outro perfume, gente, que ainda bem que eu conheci. Foi esse aqui, ó. O Sogno Mediterrâneo. Foi a Pathy que me mandou essa amostra. Eu me lembro bem dela falando sobre esse perfume. E ainda bem, gente, que eu consegui conhecer. Por quê? Ele ficou extremamente mais voltado para o lado masculino. A Maria tá pulando aqui, gente. Calma. Deixa eu terminar. Ele ficou voltado mais para o lado masculino do que fragrância, assim, que eu gosto da sensação de sentir, tá? Então, ele ficou com um toque amadeirado no fundo. Então, eu não me senti confortável com esse perfume. Então, ele ficou pesado na minha pele. Mas eu sei que muita gente gostou, que muita gente gosta dessa vibe. Então, assim, o interessante é sempre a gente tentar conhecer, tentar passar um pouquinho na pele. Pra ver como vai ficar, pra ver como ele vai se comportar. Então, assim, não é que eu ache uma fragrância ruim. Mas na minha pele não rolou. E ainda bem que eu conheci antes. Gente, olha. Outra fragrância que eu... Ainda bem que eu conheci. Foi esse aqui, ó. Alfazema Provençal da Febo. Quem me acompanha sabe que eu não gosto muito, assim. Eu não sou muito fã da nota de alfazema. Né? Que é a lavanda. Não sou, assim, a grande fã. Então, não é o perfume que faz parte, assim, muito do meu estilo hoje em dia. Eu já usei antes. É, fragrâncias com muita lavanda. Que traz a sensação de limpeza. De pessoa limpa e tal. Mas hoje em dia eu não consigo mais utilizar. Dificilmente uma lavanda cai no meu gosto olfativo que eu gosto. Por exemplo. Eu gostei de alguns perfumes que lembram o Libre. Que tem lavanda. E acho que esses perfumes também devem ter alguma notícia de lavanda. E que eu gostei. Mas neste caso aqui, eu não gostei muito. Ela vai naquela sensação de refrescância. É um perfume que tem grande chance de que quem gosta de lavanda vá gostar dele, né? Mas não rolou. E ainda bem que eu conheci essa fragrância antes de investir. Outra fragrância que eu... Porque eu não compraria. É o relaxamento. Esse aqui, ó. Esse que me mandou foi a Isabel, tá? Uma lindana da Isabel. Esse é o relaxamento da linha... Esse é o relaxamento flor de lavanda. Da Vétiver e Gerônio Bourbon. Da Avatine, gente. Porque segue essa proposta aqui, ó. Da Alfazema. Eu não sou a grande fã de lavanda. Então aqui tem flor de lavanda. Traz uma sensação de limpeza. Uma sensação, assim, de relaxamento, realmente. Mas essa proposta que eu gosto é quando tem rosas. Eu gosto mais das fragrâncias rosadas. Elas me trazem essa sensação. O cheiro da lavanda em si não me chama atenção. Eu não gosto muito. Eu não odeio, tá? Até porque eu gosto de sentir. Minha mãe é uma das pessoas que gostam de utilizar lavanda. E eu gosto de sentir. Todas as vezes até que eu sinto. Eu me lembro da minha mãe. Mas, particularmente na minha pele, eu não gosto muito, não. Até no ambiente eu gosto. Mas na minha pele, eu não gosto muito, tá? Outra fragrância também que... Ainda bem que eu conheci. Neste caso aqui, é um perfume que não é nem porque eu não gostei. É uma fragrância que eu acho que, no momento atual, ela é dispensável na minha coleção. E eu estou falando do Coffee Woman Seduction Touch. Acho que é assim que fala. Então, diante das fragrâncias que eu tenho aqui, que eu conheço, no momento, não é um perfume que eu queira na minha coleção agora, tá, gente? Possa ser que, mais pra frente, eu queira ter, ou que eu goste mais até do Coffee Woman Seduction Touch. Pode ser, tá? Mas, no momento, ainda bem que eu conheci. Porque eu considerei, diante das coisas que eu conheço, que eu tenho aqui na coleção, um perfume dispensável, tá? Não é um perfume ruim. Não é uma fragrância difícil de agradar. Eu acho que ela é até mais fácil de agradar do que o próprio Coffee Woman Seduction, tá? Que eu até prefiro mais. Só que eu sei que algumas pessoas acham muito doce e tal. Enjoaram. Então, a possibilidade em gostar desse aqui é até maior. Porque ele é mais versátil, vamos dizer assim, pra a maioria das pessoas. Mas, é uma fragrância que, ainda bem que eu conheci, que eu não precisei investir agora no momento. Que, mais pra frente, se eu quiser, eu posso adquirir. Mas, que não vai me suprir em relação a fragrâncias que eu queira agora na minha coleção, tá? Outra fragrância que eu gostei muito de conhecer também, porque eu vi muita gente falando e eu tava muito afim de conhecer. Mas, pra mim, ela não faz, assim, parte do caminho olfativo, das fragrâncias que eu queira trazer no momento aqui pra minha coleção. E, muita gente falando sobre, que é o Butterfly Blue da Nuanciello, tá? Eu adquiri um Decam, experimentei na minha pele. É uma vibe de fragrância bem versátil, fresca, que dá pra você utilizar no dia a dia. Que dá pra você compartilhar também. Eu achei ele compartilhável. Eu não acho que ele seja, assim, uma fragrância que não agrade homens e mulheres. Não, eu acho que ele tem facilidade, assim, de você utilizar junto com outras pessoas da família do sexo masculino. Mas, não é a minha vibe preferida de perfume. Utilizaria tranquilamente. Se estivesse aqui, tivesse esse perfume, fosse pra usar, pra testar e borrifar, eu utilizaria. Porque eu não achei ele uma fragrância ruim. Mas, diante das fragrâncias que eu gosto, diante dos perfumes que eu tinha o objetivo de trazer pra coleção no momento, ele não se encaixa, né, nessas escolhas. Então, por isso que eu não compraria. Então, foi bom eu conhecer, né, porque tava todo mundo falando, aquele frasco, aquela borboleta azul lindo. Então, a gente fica ali, né, naquela ânsia. Então, foi bom eu conhecer antes, porque eu vi que não é um perfume que se enquadra dentro das fragrâncias que eu quero trazer. Outra fragrância que foi muito bom eu conhecer antes, também não é um perfume, por exemplo, que eu não utilizaria não, tá, gente? Utilizaria sim, porque ele é fácil. Só que, também, diante das fragrâncias que eu quero adquirir, diante dos perfumes que eu tenho aqui, que eu conheço, não é uma fragrância que eu precise ter na minha coleção agora. Mas isso é uma coisa minha, tá, gente? É uma coisa muito pessoal, essa questão que eu tô falando aqui pra vocês. Algumas pessoas podem ver se esse perfume é assim, nossa, como que ela, né, não traria, como que ela não gosta. Porque tudo é questão de percepção, é como fica na pele, é como os perfumes... Vai se comportar e o seu gosto é olfativo. O Desirelegance da Jequiti não é uma fragrância tão distante do tipo de perfume que eu gosto. Só que, assim, é o tipo de fragrância que eu tenho bastante aqui. Então, assim, se eu for finalizando outros perfumes que vão nessa vibe, adocicada, porque ele é gostoso, ele é muito fácil de agradar pra quem gosta dessa vibe. Então, assim, eu, mais pra frente, com menos perfumes nessa vibe, eu traria. Mas, então, diante de perfumes que eu já tenho, que eu conheço, não é uma fragrância que eu traria com rapidez, ou que eu traria, né, logo pra minha coleção. Não é ruim, eu achei ele fácil de agradar. Inclusive, quem não tem tantos perfumes, mas gosta dessa vibe adocicada, mais um adocicado que é confortável, é um adocicado que não incomoda, incomoda, não é aquele perfume que chega exalando e tomando conta do ambiente. Eu acho uma excelente opção, tá? Mas, agora, para a minha coleção, ele não ia fazer tanto sentido, tá? Em ter aqui, porque, como eu falei, ele poderia até ficar um pouquinho mais parado por ter tantos perfumes nessa proposta, tá? Então, o Desirelegance da Jequiti foi muito bom conhecer, pra eu saber que não é uma fragrância que eu preciso trazer com tanta rapidez pra coleção, tá? Outro perfume, outros dois, vou até falar mais rápido aqui. É o Samia. Porque, quem me conhece, sabe que eu não gosto muito dessa proposta de cheiro de sabão em pó. Só que, que não foi o cheiro de sabão em pó que existiu, assim, de cheiro de pinho só. Só que, assim, é... só que, assim, várias vezes. É... Eu não daria blind nesse perfume, de jeito nenhum. Todas as resenhas que eu ouvi, que coisas que eu li de comentários sobre esse perfume, com esse cheiro de sabão em pó, e algumas pessoas falam que tinha cheiro de pinho só, e eu concordo, tem cheiro mais de... de... desinfetante mesmo, na minha pele eu não gostei. Mas eu sei que muita gente ama, e é tranquilo. Porque cada um vai gostar de uma proposta olfativa. É normal. Mas, ainda bem que eu conheci, que eu não fui ali naquela coisa da modinha, e comprei um frasco, como aconteceu várias vezes, pra o perfume ficar aqui parado, né? Então, é uma fragrância que, ainda bem, que eu conheci. E aí, eu não precisei adquirir, porque eu vi que não é o tipo de fragrância que eu gosto. Outra fragrância que, ainda bem, que eu conheci, é o Vanilla Sugar, da... É Sugar Garota. É um perfume ruim, gente, de maneira nenhuma. Eu acho ele muito gostosinho. Inclusive, pra quem gosta de baunilha, pra quem gosta de obsessão por baunilha, pra quem gosta daquele baunilha da linha Instance, vai gostar muito dele. Só que, assim, como são duas fragrâncias que eu meio que me decepcionei, a obsessão por baunilha é o meu, veio por uau, praticamente. O baunilha da linha Instance também veio bem alcoólico, então eu não gostei muito. Não estou dizendo que esse aqui é alcoólico, como os outros. Mas foram fragrâncias que, por causa disso, eu fiquei meio com rancinho. Vou ser bem sincera pra vocês. Então, é uma fragrância que eu não compraria. Não pela qualidade, não porque é ruim, nada disso. Eu acho que ele tem uma baunilha bem gostosinha aqui, mas eu não compraria por causa desse ranço que eu peguei com obsessão com baunilha e com baunilha da Eudora, tá? Mas, pra quem gosta dessa vibe, eu acho uma excelente opção pra você, pelo menos, conhecer, tá? Eu não me recordo se é isso, é garota. Se ela vende decandas, fragrâncias ou não, tá? Não sei dizer pra vocês. Mas, se não vende, é uma sugestão, viu? Vender, assim, essas amostras pra gente comprar, pra gente conhecer a fragrância antes e comprar certeiramente, né, gente? E eu disse pra vocês que eu ia deixar dois pro final. Que são fragrâncias que eu conheci, ainda bem que eu conheci, porque, no momento, eu não traria pra coleção agora, mas são perfumes que futuramente eu penso em trazer. Ah, doida! Ainda bem que eu conheci, eu não comprei. Porque são fragrâncias que agora não fariam sentido aqui. Vou dizer pra vocês, vou explicar, tentar explicar o porquê. Por exemplo, o Simone Mendes. Por que que eu não traria o Simone Mendes agora? Porque eu tenho o Make Me Fever Gold e eles se parecem. Só que o Simone, ele é mais leve. Eu acho ele com uma facilidade melhor da gente utilizar. Ele é um tantinho mais versátil. E aí, se um dia eu conseguir finalizar o Make Me Fever Gold que eu tenho aqui, que é uma bombinha, um dos perfumes mais elogiados da minha coleção, aí eu compraria o Simone. Mas, por enquanto, ainda bem que eu conheci e eu vi que ele tem a mesma proposta do Make Me Fever Gold. Assim, como eu falei pra vocês, é claro que ter a mesma proposta não quer dizer que eles são idênticos e iguais. Aqui, por exemplo, eu não sinto tanto aquele toque esverdeado que eu sinto lá no Make Me Fever Gold, que é muito mais intenso do que aqui. Aqui eu sinto muito mais equilibrado. Então, algumas pessoas vão se identificar muito mais com o Simone do que com o Make Me Fever Gold, entenderam? Mas, como eu uso o Make Me Fever, eu gosto, eu consigo utilizar, eu sustento a fragrância. Então, o Simone Mendes não é um perfume que eu traria agora pra coleção. Porque eu tenho o Make Me Fever Gold, como eu falei pra vocês. Se um dia eu conseguir secar, é uma fragrância. Eu poderia trazer o Simone ao invés do Make Me Fever, que eu acho ele até mais versátil, tá? Mas, agora, no momento, ainda bem que eu conheci e eu não precisei investir, porque eu vi que também não fazia sentido agora na minha coleção. E, por último, esse. Esse, que é o Brasil. É o Brasil? É. Da L'Occitane. Acho que é o Brasil que fala, né, gente? Eu sempre esqueço de pesquisar essas coisas. Acho que muita gente fica... Fica bem enjeitada com isso. Mas, gente, ai, releve. É um perfume difícil, gente. Gente, eu lembro que ele tava numa modinha danada. Muita gente ficou doidinha pra esse perfume. Saiu comprando no blind. E muita gente se decepcionou. Ou se deixou decepcionar, né? Porque, como eu falei pra vocês, é uma responsabilidade também nossa, né? Mas, ele não é um perfume fácil de agradar. Mas, apesar de não ser um perfume fácil de agradar, eu achei ele muito elegante, tá? É um perfume super diferenciado, igual todo mundo falava. Que é um cheiro, né? Não. Ele tem um cheiro mais esverdeado. Só que não é aquele verde amargo que eu sinto em algumas fragrâncias, tá? Ele é mais clean. É um perfume zero açúcar. Ele não é um perfume pra quem gosta de florais adocicados, florais frutados. Pra quem gosta desse tipo de fragrância. Não é... Provavelmente, não vou dizer não, mas... A chance de gostar do Brasil, da L'Occitane, é muito difícil. Porque ele é um perfume mais... Mais zero açúcar, como eu falei pra vocês. Ele não é docinho, ele não é adocicado, não. Eu não sinto, tá? Eu sinto ele uma coisa mais clean, uma coisa mais esverdeada. Uma coisa mais séria, até. E é um perfume que, ainda bem que eu conheci. Porque quando eu adquiri, né? Porque eu quero trazer ele pra coleção ainda. Tanto ele quanto o aconchego, mais pra frente, quando eu puder, eu quero trazer. Só que aí eu já sei que ele não é tão fácil assim de agradar. Primeiramente, se eu tivesse oportunidade... Ah, o Brasil está em promoção, tá? Os dois. O aconchego e esse. Eu preferia pegar o aconchego primeiro, né? E depois pegar esse aqui quando eu estivesse mais na vibe de utilizar. Porque assim, ele é diferente. Mas não é um perfume que eu não conseguiria utilizar. Eu achei que ele tem esse ar de elegância. Que ele passa esse ar de pessoa cheirosa, de pessoa arrumada, de pessoa, sabe? Clean mesmo. Sabe aquela pessoa elegante? Ele me passa essa sensação. Então, eu conseguiria utilizar. E ele é uma fragrância que, apesar de ser marcante... Marcante não quer dizer... Não quero dizer que seja imponente. Chega tomando com tudo o ambiente. Mas é uma fragrância que as pessoas percebem que você está perfumada. É uma fragrância fácil de você chegar. Mesmo ele preenchendo ali o ambiente. Ele não incomodar tanto. Pelo menos ao meu ver, tá gente? Mas é um perfume que ainda bem que eu conheci antes. Porque eu talvez fizesse a imagem desse perfume de uma forma diferente. Pelas resenhas que eu assisti, tá? Mas, por enquanto, são essas fragrâncias. Me contem aí. O que é que vocês andam fazendo aí. Em relação a conhecer fragrâncias. A não conhecer. Eu sei que o objetivo de muitas meninas aqui é dar uma freada. É utilizar o que tem. E eu acho isso maravilhoso. Eu comecei a falar sobre isso com vocês. Exatamente porque é uma coisa que... Que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei de conhecer fragrâncias. Mas eu sempre trouxe opções de vídeos. Eu sempre falei de perfumes que eu já tinha que... Apesar de trazer comprinhas e outras coisas. Eu não deixava de mencionar, assim... Liste de vídeo. Eu acho que eu já tinha que... Porque a gente precisa valorizar e aproveitar, usufruir do que a gente já tem. A gente não pode achar que... Eu falo assim, gente... Porque eu acho... É realmente o que eu penso, sabe? Você não pode descartar as coisas que você tem. Você tem que valorizar. É dinheiro investido. Que seja menos, que seja mais. É dinheiro investido. Então, o dinheiro investido é tempo investido. Então, você não pode chegar só e descartar e esquecer os perfumes que você já tem. Pra ir pro próximo e o próximo e o próximo lançamento é o perfume que você conhece. Então, vamos sim valorizar o que a gente já tem, tá? Quando pudermos conhecer alguma fragrância, a gente conhece. Se tiver possibilidade de conhecer através de decantra, através de amostra. Que hoje em dia tá muito fácil. É... Fácil entre as... Não é tão fácil assim, mas... As plataformas de vendas algumas, né? A Shopee vende muitas amostras de perfumes. Tanto nacionais quanto importadas. Mas, assim, pra mim, tá sendo muito válido essa questão de conhecer os perfumes antes. Qual vibe você está de conhecer perfumes? De usufruir mais do que você tem pra depois? Conhecer outras fragrâncias? Qual a sua vibe do momento? Eu sei que muitas meninas já estão nessa vibe aí de usufruir, de utilizar as coisas que tem. E vamos que vamos. Porque a gente vai continuar nesse foco também, tá? De utilizar o que a gente já tem. Valorizar o que a gente já tem. Mas, se pudermos, se conseguirmos, também conhecer perfumes novos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.